Prefiro ser julgado por doze do que carregado por seis Por seis, yeah, yeah, yeah Prefiro ser julgado por doze do que carregado por seis X e B, nunca vou esquecer vocês Na madrugada meus pensamentos se anudam Tem que segurar ou eles voam Muitos duvidaram, poucos acreditaram Só eu tive a visão de afrontar dimensão E a música vai ser mais do que diversão E a caneta vai ser pura dessa realidade Que a caneta vai ser pura dessa realidade Mas sou de verdade, não sou como os outros Que só planta falsidade Sem ideologia Com meu futuro e querem fazer orgia Sem demagogia, ouvintemente limpar Tenho fé nos meus ateus Tenho fé nos meus ateus Tenho fé nos meus ateus Que em mim não acredita Foco no plano, eu sigo em frente Se não tem confiança, então não tente Busco um ice, mas o sangue é quente Yeah 996 Yeah Alô Oi Ei Ei Yeah, yeah, yeah É nóis 9 996 Viro ser julgado por 12 Fico carigado por 6 Viro ser julgado por 12 Viro ser julgado por 12 Yeah Oh Não posso deixar ninguém me levar Não vou deixar ninguém me matar Viro ser julgado por 12 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 Obrigado.